Seminovos Unidas, não feche negócio antes de passar aqui, porque tem o melhor preço da cidade, não é isso Wagner? Com certeza. Em termos de Seminovos, a Seminovos Unidas tem o melhor preço da cidade pra você. Vamos começar mostrando essa oferta aqui, Wagner. É um Gol 2014 completo pra R$ 29.290. Ainda tem garantia, né Wagner? Um ano motor e câmbio, mais 7 itens. Olha só, vamos passar pra esse Fiesta 1.6 Flex, olha só. Esse tá pra R$ 27.390, um carro completinho. Completinho 2013, só pra você, pra gente finalizar com essa última oferta. Nós temos aqui um Fox 2014 pra R$ 31.690. Completo com ABS e airbag dupla, é isso? Isso, um ano de garantia e pagamento no cartão em seis vezes. Pagamento no cartão em seis vezes, só a Seminovos Unidas faz isso pra você não fecha negócio antes de passar aqui. Fica onde, Wagner? É a Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, 1575. Qual é o telefone? 4009-1400. Não fecha negócio antes da Seminovos Unidas, venha pra cá. Correndo.